Olha só, cá estamos e já com roleta aí, mano, eu quero ver o que eu vou ganhar, velho. Eu acho que eu nunca girei esse negócio aqui e acabei de ganhar 25% de uma moeda. Bom, mas hoje estamos aqui... Ó, eu posso girar mais? Não, acabou. Alegria de pobre dura pouco. Bom, hoje estamos aqui em mais um vídeo, mais um vídeo de All Star, né? Meio estranho estar trazendo um vídeo de All Star, mas sim, é verdade. Eu estou trazendo um vídeo de All Star e presentes entregues, 71... Opa, salve. Bom, enfim, eu perdi o presente. Vamos ver o que tem aqui no outro negócio, Jotaro. Mano, parece que toda vez que eu volto estão os mesmos personagens. Bom, mas enfim, mano, vocês devem estar se perguntando o porquê eu estou aqui em All Star, o porquê eu decidi estar jogando, né, mano? Mas, mano, o negócio é o seguinte. Nossa, os caras estão viciadão. Pera aí, deixa eu ver aqui no modo Infinity qual é o recorde que a rapaziada está fazendo. Tem elementares, ar, caminho duplo, normal. Normal está sem, mano. É. O negócio está insano, mano. Cara, pior que parece que a rapaziada que... Zamaik, ué, mesmo cara. É, parece que a rapaziada que jogava antes não joga mais, mano. Sei lá, cadê aquele pen lá que tinha, acho que era pen. Enfim, família. O negócio é o seguinte, mano. Eu decidi estar voltando aqui porque me falaram, eu não sei se é verdade, tá? Mas me falaram que talvez vai ter um novo mundo do All Star Tower Defense. Tipo, eu comecei o canal com esse jogo. Foi o primeiro jogo que eu joguei, All Star Tower Defense. E, tipo assim, mano, me bateu uma nostalgia porque falaram que ia vir um novo mundo. Se é verdade... Eu não sei, deu até espirro, né, mano? Dizem que alguém está falando de mim. Falei em All Star, né, mano? Já espirrei. E, mano... Ai! Fui olhar para o lado e eu caí! Bom, mas, mano, eu tinha voltado a jogar, tanto que eu estou level 102, né? Depois eu vou dar uma olhadinha para lá para ver como é que está. Mas falaram para mim... Então, assim, mano... Eu... Nossa, já ia cair de novo. Falaram para mim, né? Passaram essa informação. Não sei se isso é verdade. Não sei se é numa próxima atualização. Até por isso que eu decidi entrar no jogo. E eu queria saber também de vocês, né, mano? Será? É porque, tipo assim... É meio que lógico, né? Porque, cara... Já faz bastante tempo. E eu acho que, tipo assim... É uma atualização grande, tá? Se eles fizerem isso, vai ser uma atualização gigantesca. Vai ser um negócio aberto. Absurdo, mano. Porque, tipo assim... Aqui já tem, tipo, horas de jogo. Horas. Horas e horas e horas. Porque, por exemplo... Para você fazer todo esse caminho que eu estou fazendo aqui agora... Você tem que ter, tipo, todo isso de level. Então, tipo assim... 75 e tal. Mas, mano... Eu jogo esse jogo há meses, tá ligado? Então, tipo assim... Para você pegar tudo isso é... É trampo, hein, mano? E, recentemente, eu desbloqueei, né? O último ali, que é o Challenger 3. E... Mas é sem mais. Então, tipo assim... Pera aí, ó... World 2. É isso mesmo, ó. Em breve. Então, tipo assim... Eu não sei quando, mas vai ter o próximo mundo. Então, tipo assim... Provavelmente vai ser uma quantidade de level. E... Eu pensei em voltar a jogar. Que é para, tipo assim... Mano, na hora que o negócio lançar... A gente já, tipo assim... Tá mais do que pronto, entendeu? É... A gente já tá, mano... O pano já fazendo os bagulho doido. Porque, véi... Senão a gente vai ficar para trás. Eu não sei se vocês embrasam a gente já voltar, né? Com os vídeos de All Star. Até a gente embrasar novamente. E, mano... O que eu quero ver é sobre o modo história, né? Porque quando eu voltei a jogar... Eu tinha terminado o modo história. Deixa eu ver como é que tá o modo história. Se mudou muita coisa. Não, passei tudo, né? Passei é... Não, modo história aqui. O papai já, já... Coisa linda, hein, mano? Essa... Qual que é a última montaria? É essa? Deixa eu ver se não tem a missão. Derrote o chefe. Não, eu já derrotei todo mundo. Eu derrotei todo mundo. Já derrotei geral. Mano, o pai é bala, mano. Derrotei todo mundo, véi. Todo mundo, todo mundo. Eu só não entendi... Esse negócio do modo Infinity, né, mano? Porque agora dividiu. Tem ar, tem caminho duplo, elementares. Cara, não sei o que isso significa, não, véi. Deixa eu ver se ainda tem um mapa lá. Ó, tem esse daqui da coxinha, que o pessoal fala que é o melhor. Só que qual que é a brisa? Tipo, eu tenho que ir só com um tipo de personagem? Ai! Não, pera! Ih, não deu pra sair. Preciso de ajuda. Tô dando uma olhada. Tio Toys apareceu aqui, eu já tô vazando. Tio Toys, ele é viciado nesse jogo. Ele provavelmente vai me mandar mensagem depois, mano. Mas, assim, é... É da hora, mano. Tipo, porque All Star é um dos jogos que eu... Mano, eu sempre gostei muito de jogar All Star. Só que acaba sendo, tipo, um quanto tanto um pouco repetitivo, né, mano? Tipo assim, né? É... Acaba que, mano, é... Não tem muito, assim, na minha opinião, o que que, né? Porque, tipo assim, os vídeos acaba... A gente sempre tem que trazer personagens. E, tipo assim, eu achei que tava muito, né? E por isso eu acabei tentando trazer um negócio meio que diferente. Então, mano... É... Por isso eu tô até aqui dando uma testadinha. Mas, cara, a gente conseguiu terminar, né? Tudo que tinha pra terminar. Eu só não entendi por causa da... Daquela questão. Mas, mano, eu lembro. A gente... Eu ainda tava jogando aqui o... O restoio. Nossa, tem esse personagem aqui que tá no meu ombro. Que eu coloquei só pra... Que eu coloquei só pra ficar aquela fadinha ali. Ah, eles tão escuros. Bom, mas, mano. Eu tenho muita coisa que eu acho que, tipo assim, que ainda dá pra gente voltar a jogar. Eu acho que a gente tinha que pegar um levelzinho sim, né, mano? Até pegar uns diamantes, né? Ver o que tá bom aí hoje em dia, né? Porque, mano, deve ter muito personagem bom. Que esses daqui que eu tenho já devem ter saído do meta. Mas deve ter muito personagem melhor, né, mano? Tipo, muita coisa que a gente pode fazer. Eu tenho que colocar as gumes aqui pra falar... Eu ainda lembro. O pai ainda lembra jogar o joguinho, mano. O pai ainda lembra jogar o joguinho. Você acha que eu esqueci? Não me esqueci, não, mano. Não me esqueci, não. E, tipo assim, mano. Deve ter um negócio certinho pra você ir longe. Pá. Cara, muitas horas de... Mano, de diversão jogando esse daqui. E, tipo assim, ter chegado ao level 102 depois de muito tempo também. Que foi uma coisa que eu cheguei. Foi algo que me deixou bastante feliz. Inclusive. Mas, mano... Olha lá. Olha o bichão vindo loucão, mano. Louco doido, velho. Louco doido. Pera aí. Deixa eu colocar a bulminha aqui. Mas, mano, é isso. Eu queria saber da opinião de vocês, né? Sobre essa questão. Se realmente vai atualizar. Se não vai. Se for... Se vocês querem que a gente corra atrás aqui, mano. De tudo... De tudo prejuízo. De tudo... O Reynolds... O Reynolds... O Reynolds... Framing. E Reynolds... Real. Tô ficando maluco, velho. Tô ficando doido. Nossa senhora. Toma, toma. O Janus tá... Tá pistola, mano. O bichão tá... Tá do atacante. Nossa, eu lembro que a gente correu bastante, mano. Pra conseguir as coisas. Pra pegar a Bulma. Assim. Foi um update legal que eu dei na minha conta naquela época. Mas eu acho que a gente também tá precisando dar um update pro próximo mundo, né? Como eu disse... Eu acredito que no próximo mundo, tipo assim, não vai ser só uma coisinha. Eles vão refazer o que já tem. Tipo, imagina. Ter que fazer um lobby tudo de novo. Com fase nova. Com modo novo. Provavelmente eles tão tentando inventar. Porque, mano, já faz um negócio que, tipo assim... Quando eu entrei da outra vez, já tava ali. Já tava. Então, tipo assim... É... Eu acredito que logo, logo tá saindo. Deve ser algo que eles devem tá testando. Que eles devem tá lutando. Que eles devem tá correndo atrás. Porque, mano... Essas coisas não é fácil, família. Precisa de teste. Porque, mano... Eles vão fazer o negócio. Aí vão soltar. A rapaziada vai jogar. Vai ficar triste. Porque vai falar... Ah, mano. O negócio tá meio torto. Tem não sei o quê. Tem que testar. É um negócio complicado, velho. Tipo assim... Fazer jogo não é fácil. Nessa... A gente precisa entender o lado dos caras. Deixa eu colocar o... Ai... Ah, eu posso tomar uma Bulma. É verdade. É verdade. Só pode uma Bulminha. Só pode Urma. Urma. Então, tipo assim, mano... Às vezes, quando os caras fazem o jogo... Você, tipo assim... Pô, mano... Que... Né, né? Meio triste, né? Pelo, tipo... Porque você espera que o jogo seja melhor. E, às vezes, não é. Então, tipo assim, mano... Eles devem tá testando bastante. Eles devem tá tentando experimentar coisas novas. Porque, tipo assim... O... O All Starge é um jogo que existe há muito tempo. Então, provavelmente... É... Eles vão, tipo assim... Ter que fazer algo pra que mude realmente, mano. Pra, tipo... Fazer algo que vai impactar mesmo. Pra chamar a galera de volta. Até porque, mano... All Star Tor Defense... Antes era dos jogos mais jogados aqui. Tipo assim... Sem sombra de dúvidas, mano. Tipo... Não se comparar. All Star Tor Defense era, tipo... Mano... Era o bagulho louco. Todo mundo jogava. Até Laurinha! Até Laurinha jogava, mano. A lenda! A lenda! Lauríssima! E, cara... Mas é isso, mano. Vamos aguardar. Vamos esperar. Qualquer novidade eu mantenho vocês atualizadas. Até porque, mano... Tipo assim... Eu tô meio um pouco perdido, né? Do que a gente pode fazer aqui no jogo. Mas eu acho que... A primeira instância é focar, né? Nos meus personagens. E atualizar meu time novamente. E a gente voltar ativa como... Como deveria ser antes, ó. Nossa, mano. Vou até o pau de gênios aqui mais um pouco. Porque eu fiquei empolgado, mano. Muita virilidade na minha tela. Meu Deus! Ó! Já tomou... Parece que a Buma foi bufada. Tipo, os preços dela parece que não era desse tanto, mano. Eu tô falando louco, né? Tipo, eu não tenho propriedade pra falar. Porque, né? Já faz muito tempo que a gente joga. Enfim, family. É isso. Espero que tenham gostado. Vamos ficar aguardando aí o novo mundo. E quando ser o novo mundo, com certeza, mano... A gente vai estar nele. Então, eu acho que agora a gente precisa o passo. Comentem aí. Que leve vocês acham que vai ver o próximo mundo. Mas é isso, gente. Tchau! Tchau!